Hey guys, what's up? E hoje eu tô aqui com a Larissa, minha aluna querida, maravilhosa. Eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como que é a experiência de um aluno. Pra mostrar a realidade mesmo. Larissa, tem que ser super sincera. Brincadeiras à parte, eu quero que você fale tudo o que você realmente acha. Tá. Beleza? Tá, então vamos lá. A primeira pergunta, Larissa, quanto tempo você estuda inglês? Eu comecei, na verdade, antes de eu ter aula contigo, eu acho que eu fiz 6 meses de inglês em uma escola que não era uma escola conhecida nem nada. E eu detestei. Eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu tenho 27 anos. Então eu fiz 6 meses e nunca mais tive contato. E aí eu conheci a Isa através de uma amiga minha que fazia aula com ela. E eu comecei a fazer aula contigo em agosto do ano passado, né? No segundo semestre de 2017. Então eu fiz 6 meses de aula até dezembro do ano passado. E voltei agora em julho. Isso. E tô fazendo até esse mês agora. Então foram 2 anos de inglês ao total. Isso. Aquele 6 meses mais o... Comigo foi 6 meses, um intervalo de 6 meses. E mais agora voltamos 2 meses e meio que a gente tá tendo aula. E, Larissa, o que você sente que você evoluiu desde que você voltou a estudar? Ter o contato com a língua, mesmo que, por exemplo, eu faça aula com a Isa duas vezes na semana, muda completamente a questão do aprendizado. Por quê? Porque ela sempre fala, não é só na aula que a gente tem que ter contato com o inglês, estudar o inglês, né? E quando eu comecei a estudar com a Isa no ano passado, eu acabava não tendo muito tempo de me dedicar, porque eu tinha outras atribuições e tudo mais. Então no começo eu, nossa, o mês inteiro focada, estudando e tal, empolgada, aprendendo. E depois eu fui relaxando e fui deixando de estudar e aí eu tinha contato só nas aulas. Então, o que eu percebi? Ter o contato é incrível, porque você volta, você relembra coisas, você aprende muitas coisas novas, mas você vai querer sempre instigar a ficar procurando e estudando mais, porque você vai desenvolver muito mais. Então, em relação a antes e agora? E você leva o estudo de inglês como uma obrigação? Não. O que é o estudo do inglês pra você, então? Estudar inglês, pra mim, é a realização de um sonho, porque eu quero ser fluente na língua. Eu tenho esse sonho desde há muito tempo atrás. Então, pra mim, não é uma obrigação, porque além de eu gostar, é uma língua que eu gosto muito de aprender e tudo mais, é um passo que eu tô dando pra realizar um sonho que eu tenho. Então, pra mim, não é esforço nenhum. O que eu tenho que fazer é me organizar pra eu conseguir arrumar um tempo pra estudar. Tem que ser organizado, tipo, um cronograma, a questão que tu falou ali da rotina mesmo, de fazer. Uma rotina. Isso. A Aiz até tem um... Um roteiro. Um roteiro que ela dá a sugestão pra gente fazer e tal. Isso é muito legal, faz toda a diferença, porque tu tem um norte. Ai, não, eu vou fazer desse jeito. Não é simplesmente, tipo, ai, eu quero estudar, mas o que eu vou fazer? Ah, vou pegar o livro de inglês e vou ficar lendo. Não. Tem ali os métodos que ela dá pra gente ir fazendo e são sempre coisas diferentes. Então, acaba no planejo ativo também. Inclusive, eu vou deixar o roteiro aqui embaixo, num link. É só clicar e baixar e siga o roteiro, vocês vão ver que vai evoluir. Gente, baixem. Sério. É surreal. É muito, muito incrível. Ah! De verdade. Não é porque ela tá aqui do meu lado e nem porque ela é minha amiga. É verdade mesmo. É muito legal. Assim, eu gostava, mas não como eu gosto agora. E ter esse roteiro... Coisas diferentes. São vários jeitos de estudar. Isso é muito legal. E como que você mais gosta de estudar? Tipo, nossa, eu aprendo muito quando eu faço isso, esse exercício. Eu acho super legal. Eu adoro a questão da série, de assistir série com a legenda em inglês. Porque a Isa sabe, eu tenho facilidade na questão do entendimento. Se alguém conversa comigo, eu consigo entender. Mas a minha escrita é péssima. Tipo, eu tenho muita dificuldade com a escrita. O meu listening é bom, mas a minha fala já é... Não. Vamos esperar tudo aqui. Agora eu entro como professora. Quando a Larissa chegou a ter aula, ela entendia tudo que eu falava, mas ela não formulava uma frase em inglês. Toda travada. Sem pausar, sem pensar. E eu instigando ela. Não, vamos lá. Eu sei que você sabe. Fala do jeito que você acha que é certo. E eu te corrijo. Essa é a minha função. Te ajudar nesse sentido. E aí ela começou a se soltar. Hoje... Fala aí, Lari. Como é que você passa saindo da fala? Não, nossa, melhorou. É porque agora eu não tenho mais o medo que eu tinha. Principalmente depois, antes de fazer aula particular. E agora eu faço aula em turma, né? E eu me desefesa. Pelo amor de Deus, não. Eu sou tímida, não. Eu preciso de aula particular. Não, não. Mas vai ser bom pra você e tal. E, nossa, gente. Depois que eu comecei a fazer aula em grupo, foi, tipo, a evolução que eu precisava. Eu falo mais que o homem da cobra. Nossa. Fala, fala, fala. O homem inteiro tem que me mandar, tipo, tá, Lari, deixa os outros falarem um pouquinho. Não, é ótimo. De verdade, eu adoro isso. Então, assim, ela evoluiu muito nessa questão da fala, né? E muitos de vocês chegam pra mim e falam que, meu, mas eu não consigo falar, eu travo. E eu queria perguntar pra Lari como aluna. Lari, o que você acha que ajuda no sentido da fala? O que os alunos que estão assistindo podem fazer pra melhorar isso? Com experiência própria, o que você acha que ajuda? Assim, ó. Experiência própria. Mas eu falo. Eu acho que quando você tá, você e o professor, tem pessoas que têm mais facilidade, porque têm menos vergonha, e tem pessoas que não, como era o meu caso. Eu até comentei com ela que eu acho que quando a gente foi pegando mais intimidade também, eu fui me soltando um pouco mais. Mas assim, gente, você só consegue falar aquilo que você escuta, ou aquilo que você lê e ouve e pronuncia corretamente. O que que eu faço? Música em inglês, série, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tudo em inglês, tudo em inglês. Eu até sou meio preconceituosa com coisa brasileira. Eu sempre gostei muito de coisa americana e tal. Então, eu falo e eu não penso. Ah, eu vou falar o que vem na minha cabeça. E aí é uma coisa natural. Não é? Ai, mas peraí, como é que eu vou formular essa frase? Não. É natural. É quando... Igual a gente começa a falar português quando a gente é criança. A gente vai ouvindo uma palavra ou outra e a gente aprende a formar frase sozinho com as coisas que a gente vai escutando. Ah, daí, por exemplo, presente, passado, futuro. É um caos no inglês. Eu acho que pra todo mundo é difícil. Mas aí tu vai falando e... Opa, não. Por exemplo, não é go, é went. E aí tu já vai fazendo essa assimilação. Então, quanto mais tu fala e escuta as pessoas falarem, mais tu vai pegando a questão da naturalidade, de estar aqui dentro da tua cabeça. Mas tu precisa ler, precisa ouvir, precisa ter esse contato frequentemente pra tu poder automaticamente, ah, não, já é natural, já não consigo falar. Gente, que orgulho. Não, meu Deus do céu. Mas assim, ó, sério, gente, eu sempre fui contra fazer aula de inglês porque eu acho que o método, ele é o mesmo pra todo mundo. E a Isa tem justamente essa questão da diferenciação por cada aluno, por cada nível, por cada turma, em específico. Não é assim, ah, temos o livro, vamos seguir o livro e é isso aí. Não, e essa é a diferença em relação ao que eu vejo dela com as aulas tradicionais que a gente encontra por aí. Ai, não, mas a escola tal, nossa, não, é famosa, tem nome, muita gente estuda e se forma lá e tal. Mas não é isso que vai fazer você falar fluentemente. Não é o nome que a escola carrega. É o método que tá por trás de tudo isso. Então, se você ficar 10 anos repetindo as mesmas coisas, uma hora você tem que aprender. Mas e se você fizer um ano de aula, sei lá, dois anos de aula, fazendo dentro daquilo que você aprende com mais facilidade, no seu jeito, no que você mais gosta de fazer, você vai atender muito mais rápido. Na verdade, a aula de inglês é um autoconhecimento, né? Show, assim, eu caso sou apenas um guia, mas quem é totalmente responsável pelo ensino é o próprio aluno. Então, ele tem que saber como que ele aprende melhor e focar nisso, com o cronograma, com horários e tudo mais. E assim, Lari, pra gente finalizar então a nossa entrevista, o que você indicaria pra alguém que tá começando, assim, do zero? Tipo, o que você indica pra essa pessoa, no sentido do estudo do inglês que ela tem que fazer? O que você acha? Tipo, assim, ó, quando eu comecei contigo eu já tinha uma boa noção, mas eu acho que, além de, claro, a pessoa tem interesse em realmente querer aprender, não é? Ah, não, eu vou contratar um professor e ele que vai ter que me ensinar. Não, gente, é 50% de cada um. Se você não se dedicar ao seu 50%, você pode contratar um professor que for, que não vai dar resultado. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é, não, eu quero, eu vou me dedicar pra isso e eu realmente quero aprender. Tomar consciência do que você quer fazer. Segundo, eu acho muito difícil estudar sozinho. Eu, a minha vontade e o meu conhecimento, ah, vou, sei lá, procurar alguma coisa na internet, um seriado e vou começar a ver o seriado, assim, do nada. Eu acho que tu tem que ter um norte, sabe? Ah, não tenho grana pra pagar uma aula particular, faz aula em grupo. Ah, não, não tenho tempo de sair de casa. Ah, busca um curso online. Até um curso online, é, uma coisa assim, porque daí, pô, tu tá ali dentro da tua casa, mas tu tá tendo contato. Dentro desse, dessa rotina que a Isa vai passar pra vocês ali, do estudo certinho, ela coloca várias formas de você procurar, estudar, tem coisa pra escutar, tem coisa pra assistir, tem alguns aplicativos que ela indica. Isso tudo vai fazendo você memorizar, então, eu acho que o principal é você querer e depois você saber buscar as ferramentas certas pro que você quer. Ah, eu não consigo sair de casa. Busco uma aula, curso online. Ah, não, eu tenho, eu quero sair de casa, mas eu não tenho muito dinheiro pra investir. Tenta achar uma aula que tenha mais pessoas, não necessariamente particular, até perder uma aula de comunidade. Ah, eu acho legal a questão de ouvir ou de falar, busque algo no sentido que você gosta. Por exemplo, eu amo assistir séries, eu vou ler de séries em inglês. Então, sempre tentar pelo caminho que você vai aprender mais fácil, que você goste de fazer. Ah, não, eu quero aprender, mas a minha professora me mandou escrever um texto de 200 páginas em inglês. Eu odeio escrever, não vai funcionar. Então, eu acho que, mas assim, gente, eu vou falar pra vocês, tá? A pessoa aqui do outro lado, que é no caso que ensina a gente, faz toda a diferença. Eu digo por mim mesmo, porque eu já vi várias coisas na internet, tem amigos que fizeram aulas e não sabem, não aprenderam. Então, eu acho que a figurinha do outro lado também é primordial, assim, pra fazer o resultado acontecer, porque é 50% de cada ano. Isso aí, galera! Então, gente, não é aulas que não faça a aula. Foi! Esse é o figurinha! Galera, vamos pensar que vocês sabem que eu tô te pagando. Não, e é verdade, eu sou sincera, gente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, absorvido bastante conhecimento, porque isso que é a realidade, sabe? Eu não tô mascarando nada, a gente tá tentando ajudar vocês, porque eu sei o quanto é frustrante você querer uma coisa e, tipo, não saber por onde ir, ou, enfim, ter tentado de várias formas e não ter dado certo, então, aqui a gente tá, pelo menos, te dando umas diquinhas aí que vai fazer a diferença, tá? E é isso aí, sigam a gente nas redes sociais, arroba larivalmórbida e, ah, ela é youtuber, inclusive, ela tem um canal e vai sair um vídeo nosso, gente, no meu canal. Segue lá! E o meu é a Isabelle Filizenguete, que também está aqui na telinha, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, and see you! Bye! Bye!